Fala pessoal, sejam bem-vindos no canal aí, Motora RS80 novamente. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês. Como eu gosto de desenho, na minha infância eu tive uma certa habilidade, vamos dizer assim. E eu gostava muito de desenhar carro. Como eu gosto de carro, gostava muito de desenhar carro. E eu cresci assim, não ganho a vida com isso, desenhando a mão, mas assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu desenho. Não é aula, não estou ensinando ninguém a desenhar. De repente vai ter um profissional aí da área que vai criticar, ou sei lá. Mas enfim, é da forma como eu sempre desenhei, usando as ferramentas simples, dessas que a gente usa na escola. Que é o lápis de grafite, o lápis comum, esse lápis aqui, e a borracha. Vou fixar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês como eu fazia e como eu faço meus desenhos. Quando eu tenho vontade de desenhar, eu venho rabiscar, mostrar algumas coisas pra minha filha. Eu venho e mostro pra ela dessa forma, tá? Vou desenhar um Opala em 3D e vou mostrar pra vocês como é que fica. Assista o vídeo até o final. Acredito que vai ficar legal, tá? Vou começar a desenhar, mas acredito que vai ficar bem bacana sim. Lápis e borracha, beleza? Beleza? Tchau. 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 E aí pessoal esse foi o resultado ó desenho terminadinho bonitinho tá feito a mão algumas falhas de desenho vai ter porque algumas falhas vai ter mas é um desenho feito a mão tá bom espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo abraço.